Eu tenho um cuidado legal com a pele do rosto, acho que por estar todo dia usando maquiagem, estar em contato com a luz do estúdio e tal, em contato com o sol, nosso dia a dia, tem que ter uma atenção, né? Para depois não sofrer os efeitos. Então eu passo o protetor solar e tenho um cuidado básico, porém não abro mão de limpar a pele sempre, tirar a maquiagem e passar um bom hidratante. Eu uso marcas mais dermatológicas mesmo, La Roche, as coisas da estifra, porque minha pele é sensível e uso um hidratante.